Senhor amado, muito obrigado pelo dia de hoje Obrigado também Senhor, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã Que este seja o dia, Pai, que o Senhor fez para cada um de nós Que possamos firmar um compromisso cada vez maior contigo, com a tua palavra Que possamos, Senhor, ter bom ânimo em tudo aquilo que fazemos E te peço, Senhor, pela aula de hoje, que o teu Espírito Santo tenha liberdade Para comunicar aos nossos corações Usa-me, ó Senhor, como ferramenta fiel a ti E que a tua palavra chegue íntegra, Pai, no coração de cada um de nós Estimula-nos, ó Pai, produza em nós o querer e o realizar Assim como a tua palavra descreve Para que possamos cada vez mais estar mais próximos do teu caráter, Pai Porque é o nosso objetivo e assim glorificamos o teu nome Amém Muito bom Então, nosso assunto é tende bom ânimo E nós temos procurado trazer questões relacionadas Tanto a como desenvolver bom ânimo Como áreas em que o bom ânimo é aplicado Em cada vez em que a gente para para refletir a respeito disso E hoje, a proposta é falar um pouquinho do amor ao próximo Então, na aula anterior, nós falamos do amor a Deus, que é o primeiro mandamento E o segundo mandamento é o amor ao próximo Quando a gente olha a respeito do amor ao próximo Muitas vezes a gente não traz essa questão do tem de bom ânimo Porque muitas vezes a gente considera que o amor ao próximo é algo natural É algo que normalmente a gente já se dedica a isso de uma maneira natural O que muitas vezes, em algumas circunstâncias, em algumas situações, isso não é realidade E a ideia hoje é a gente procurar refletir um pouquinho a respeito disso E a proposta, hoje, é falar do amor ao próximo 360 graus E eu vou depois deixar um pouco mais claro porque eu estou falando do 360 graus Então, o amor ao próximo, muitas vezes, é tido como ajuda aos necessitados É claro que é também isso, mas vai muito além disso Então, é muito interessante que Quando a gente pensa assim, amor ao próximo, em geral, na nossa mente, vem ajuda ao necessitado É aquela pessoa que está com uma determinada necessidade E que a gente vai prestar assistência para ela Mas o amor ao próximo, conforme a palavra de Deus fala É muito mais do que isso Não é só isso E a ideia que a gente discuta a respeito desses assuntos Veja só Amar ao próximo significa amar os não cristãos Então, é amar os irmãos na fé É amar os necessitados Mas também os não cristãos E também a liderança Então, a proposta de hoje, a gente falar a respeito de amar ao próximo É não esquecer de outras De outros relacionamentos que nós também temos E que a gente pode praticar o amor ao próximo Com os irmãos da igreja Com aqueles que não têm uma necessidade ou uma carência Que seja financeira, que seja emocional Mas eu também posso praticar o amor ao próximo Eu posso exercitar o amor ao próximo Para quem está acima da nossa liderança Os nossos pastores E eu me valer do amor ao próximo Por meio do Espírito Santo Para ministrar bênçãos na vida de outras pessoas Que não só o necessitado Mas nós vamos começar pelo necessitado Então, vamos abrir em Lucas 10 Lucas 10, de 25 a 37 Palavra, parábola do samaritano Que é bem conhecida Mas eu queria destacar alguns pontos Em relação a essa parábola Lucas 10, de 25 a 37 A palavra diz assim E eis que certo homem Intérprete da lei Se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova E disse-lhe Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração De toda tua alma E de todas as tuas forças E de todo teu entendimento E amarás o teu próximo como a ti mesmo Então Jesus lhe disse Respondeste correstamente Faze isto e viverás Ele, porém, querendo justificar-se Perguntou a Jesus Quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo Certo homem descia de Jerusalém para Jericó E veio a cair na mão de salteadores Os quais, depois de tudo lhe roubarem E lhe causarem muitos ferimentos Retiraram-se Deixando-o semi-morto Casualmente descia um sacerdote Por aquele mesmo caminho E vendo-o Passou de largo Semelhantemente um levita Descia por aquele lugar E vendo-o Também passou de largo Certo samaritano Que seguia o seu caminho Passou-lhe perto E vendo-o Compadeceu-se dele E chegando-se Pensou-lhe Pensou-lhe os ferimentos Eu fiquei procurando Qual era a origem dessa palavra Não encontrei Então aqui está pensando-lhe os ferimentos Mas quer dizer o seguinte Tratou dos ferimentos Do homem que tinha sido Atacado Aplicando-lhe Óleo e vinho E colocando-o Sobre seu próprio animal Levou-o Para uma hospedaria E tratou dele No dia seguinte Tirou dois denários E os entregou Ao hospedeiro Dizendo Cuida deste homem E se alguma coisa Gastares a mais Eu estou Indizarei Quando voltar Qual desses três Te parece ter sido O próximo do homem Que caiu na mão Dos salteadores Respondeu-lhe o intérprete Da lei O que usou De misericórdia Para com ele Então lhe disse Vai E procede tu De igual modo Então obviamente Essa parábola Ela é muito estudada E muito É A gente fala muito A respeito dela E obviamente As interpretações Mais imediatas Em relação A postura Tanto do sacerdote Quanto do levita Que passaram ao lago Que naquela época Eram as grandes autoridades Religiosas Daquele mundo Daquele povo E não é à toa Que Jesus fala A respeito do samaritano Que vocês também sabem Que era um povo Desprezado pelos judeus E ele traz então O samaritano Como alguém Que cumpre A palavra de Deus Embora não fosse nenhum Estudioso Em relação a essa Talvez Essa forma De ajuda Ao próximo De amor Ao próximo Pode parecer Para nós A forma mais fácil De exercer O amor ao próximo Porque ela é muito Imediata Você Você vê a situação E você Facilmente Se sensibiliza Por ela E Alguns aspectos Dessa ajuda Vale destaque A primeira coisa É que o homem O samaritano Quando foi ajudar o homem Ele mesmo Foi lá Tratado as feridas Do homem Então vejam Que existe o aspecto Do dinheiro envolvido Porque ele foi lá E bancou a hospedaria Mas existem outros aspectos Que são mais sutis Para ele ter ido Tratar a ferida Que é algo Que para muita gente Não é muito agradável Eu pessoalmente Não Não tenho esse dom Embora lá em casa Sempre quando teve Algum problema Com as crianças Eu sempre Tinha A postura De tomar a frente Mas Não é todo mundo Que tem essa disposição Para tratar Feridas Para ir Lidar com essa situação E o homem Ele se dispôs a fazer Tratou com óleo E tratou com vinho Algo que não era Não era muito agradável Outra questão Que eu acho muito interessante Nessa história É que Será que o samaritano Tinha algum compromisso Ou tinha um plano E esse plano Foi mudado Em função das circunstâncias É muito provável Que sim Ele não tinha Saído de lá E falado assim Bom, deixa eu ver Procurar alguém Para ajudar E ele para E muda Seus planos Para poder ajudar Quem está necessitado Então percebe A questão envolvida No amor ao próximo Não é só financeira Envolve tempo Envolve mudança de planos Envolve disponibilidade É interessante Que Aqui diz Quando ele levou Para a hospedaria No dia seguinte Que ele deu o dinheiro Para o hospedeiro Sim Mas isso quer dizer Que ele deve ter passado A noite cuidando Sim Você quer ver Um outro aspecto Interessante Rose Ele coloca O homem doente No seu animal E vai a pé Ele não devia ser Um homem de muitas posses Porque ele tinha um animal Ele foi a pé E o doente Foi no animal Então quando a gente olha Para essas nuances A respeito de como Esse samaritano Amou o próximo De quais são Os detalhes Que Jesus deixa Claro para nós Aqui na passagem Na parábola A gente começa a perceber Que amor ao próximo É mais complexo Do que simplesmente Dar dinheiro E por que eu acho Que é importante Essa reflexão Porque de uma forma geral A gente quando olha Para amor ao próximo A gente pensa em oferta A gente pensa em alguém carente Em primeiro lugar E a gente pensa em oferta E eu vou dar dinheiro Só que o dinheiro É a forma mais simples Que tem de ajudar alguém É a forma mais Descompromissada De certa maneira De você ajudar alguém Então acho que a reflexão Para nós é O amor ao próximo Ele envolve dinheiro Também muitas vezes Mas essa com certeza É a forma mais simples De ajudar E não que ela não seja importante Ela é Ela faz parte Ela compõe O conjunto de ações Para ajudar o próximo Mas ela não é a única Então Como que a gente Traz isso Para o nosso dia a dia Numa realidade Em que a gente vê Tantas pessoas Carentes na rua Tantas pessoas No semáforo Pedindo ajuda E eu honestamente Estudando o assunto Orando Pedindo sabedoria Eu acho que a única forma De nós Exercemos plenamente Com sabedoria Os princípios Que estão nessa Nessa Parábola É quando a gente Se volta para o próprio Deus E pede sabedoria Porque nós carecemos De sabedoria Para tratar esses assuntos Existem questões Que se você fosse Talvez um Alguém que falasse assim Não vou aplicar o princípio Sem sabedoria Como é que nós Iamos lidar Com tantas pessoas Que a gente cruza No nosso dia a dia Então ó Eu estou no semáforo Eu paro meu carro Aí eu vou atender Aquela pessoa Vou fazer Conforme está descrito aqui Isso é falta de sabedoria Quem pode Dar sabedoria Para nós Em como Lidar com essa situação O Gapro Eu tenho hoje Coordenado o Gapro Que é o grupo De ajuda aos profissionais E nós estamos De baixo De assistência social E na reunião De planejamento Nós podemos conversar Muito a respeito De projetos E ações Do ponto de vista De assistência social Que acontecem Aqui na igreja E assim Existe muita sabedoria Na condução Desse assunto Não é todo mundo Que a igreja ajuda Não é todo projeto Que a empresa Que a igreja Acessora E isso É fruto de sabedoria De experiência Porque Existe também Um compromisso Desse grupo De promoção social De cuidar De maneira Santa A respeito Dos recursos Que cada um De nós Contribui Então É impressionante A gente ver Que um dos exemplos Que foram citados De projetos Que a igreja Estava estudando Se o seu envolvimento Ou não É em relação A um grupo De refugiados Muçulmanos E por que Que a igreja Tem que tomar Cuidado com isso Porque existem Questões legais Envolvidas Na reunião Foi contado A respeito De um De um grupo De muçulmanos Em que Uma família Se converteu E os outros Mataram a família Existe uma forte Suspeita De que foram O próprio grupo Que matou A própria família Então percebe Ajuda ao próximo Não é Simplesmente Você Se dispor A fazer Sem conhecimento Sem sabedoria Então nosso primeiro Compromisso Quando a gente Pensa em amor Ao próximo E a gente Pensa em assistência É pedir sabedoria A Deus De como nós Podemos lidar Com isso De uma forma Que seja Ao mesmo tempo Debaixo do temor De Deus Com sabedoria E sem negligenciar Aquilo que é É a necessidade Do nosso próximo Hoje Como que a gente Consegue distinguir Se você Dê um dinheiro Exemplo No semáforo Se aquele dinheiro Vai ser para Comprar droga Ou se vai ser Para comprar comida Então muitas vezes Na intenção De ajudar o próximo Você pode estar Reforçando Uma situação Que é uma situação Indevida Para aquele próximo E como que a gente Sabe Só pedindo sabedoria Para Deus E Eu acho Que tem pessoas Hoje dentro Da igreja Que tem condições O Eduardo Está falando Sobre isso O Wesley Também De fornecer Para nós Critérios Para que a gente Olhe para essa Situação toda E consiga ser Sábio Na Na ajuda A outras Pessoas Qual que é o nome Do homem Que foi ajudado Qual que é a origem Dele Ele é judeu Percebe que essa Não é uma questão Relevante As vezes Eu vejo Muitas pessoas Falando assim Não Eu não vou ajudar Porque Fulano É de um jeito É de outro É A parábola Simplesmente Não trata disso Por que O foco Não é em quem Está sendo ajudado Mas em quem Ajuda É o nosso coração Que está sendo Trabalhado Para ajuda Ao próximo Então o foco Está em quem Ajuda Não em quem Está sendo ajudado Quem está recebendo Eu não sei se vocês Já viveram a situação De que Alguém fala assim Não, mas Ele também tem que Fazer tal coisa Não, mas ele tem que Né A parábola Não diz Absolutamente nada Sobre isso Se o 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 Não agradeceu O que Aconteceu Depois dessa Não fala Por que Porque a Ajuda ao próximo É um compromisso Nosso Como cristãos Então esse é um ponto Em que o amor Ao próximo Ele é exercido Mas Conforme a gente Falou Talvez seja a forma Mais simples De amor ao próximo Mais simples Porque envolve Sensibilidade E uma série De coisas Em Tiago 1.5 Que é um texto Bastante conhecido Mas eu gostaria Que a gente abrisse lá Tem muito a ver com isso O texto diz assim Se porém Algum de vós Necessita de sabedoria Peça A Deus Que a todos Dá liberalmente E nada Lhes Impropera E se Ele há Concedida Como que eu lido Com essa questão Dos necessitados Do meu compromisso Com Cristo Com sabedoria Nós temos que pedir a Deus Sabedoria Para lidar com isso Uma vez o Eduardo Falou para mim assim Que Se você quer Inscrever Qualquer pessoa No melhor Programa de assistência Social Que existe Prego o Evangelho Não é Deus não garante Comida Roupa Inscreve ele No melhor programa social Que existe É o Evangelho E isso não quer dizer Que a gente não careça De sabedoria Então Esse é o primeiro aspecto E talvez ele seja O aspecto mais imediato Quando a gente pensa Em amor ao próximo Pessoas que estão Necessitadas Que precisam de Bens materiais Que precisam De alguma ajuda E nós nos dispomos A Servir essa pessoa Dessa maneira Mas também O amor ao próximo Ele pode E deve Ser praticado Em relação ao Não cristão A gente não sabe Se o samarista Se a pessoa que recebeu A ajuda do samaritano Era o não cristão Não é essa questão Que está envolvida aqui Então amor ao próximo Eu também posso Praticar Para pessoas Que não estão Dentro da igreja Não é? Então E isso tem muito a ver Com a pregação Do Evangelho De novo Se a gente quer Inscrever Pessoas necessitadas No melhor programa social Que existe Prega o Evangelho Na medida em que Ele se torna filho Mas o próprio Tiago diz Você não vai falar Para ele Faz o que certo Busca o Senhor E se aqueça E se vive Não é assim Exatamente As duas coisas Você não vai fazer Só pregar o Evangelho E tchau Exatamente Mas tem também Patrícia E é um aspecto Que eu gostaria De a gente ressaltar Daquele não cristão Que não é nesse estado Porque esse Muitas vezes Na nossa mente Ele sai fora Do amor ao próximo Sabe? Não, não sabe Né? É um testemunho nosso Inclusive É A atitude que você vai ter De ser uma pessoa Legal Que vai mostrar para ele Que o cristão é legal É Mas percebe O amor ao próximo Pegar o Evangelho É um dos componentes Do amor ao próximo Aliás Se nós tivéssemos Uma consciência Melhor A respeito Do que é o inferno Não é? Isso deveria Nos motivar Cada vez mais A pregar o Evangelho Por amor ao próximo Porque a gente Sabe E ele não A respeito De quais são As consequências Das decisões Que ele está tomando aqui Então a pregação Do Evangelho Em última análise É praticar O amor ao próximo Porque Talvez a gente Pense assim Não, eu estou garantido Joia E o teu próximo Né? Como é que ele está? Tem um aspecto Que eu gostaria Só de fazer um parênteses Aqui Que está em Provérbios 23 13 e 14 Eu gostaria Que a gente fosse lá Provérbios 23 13 e 14 O texto diz assim Não retires da criança A disciplina Pois se a fustigares Com a vara Não morrerás Oi? Não morrerás Obrigado Tu a fustigarás Com a vara E livrarás Sua alma Do inferno Por que que esse texto Ele é muito impactante Para nós? Pelo número De filosofias Que existem No mundo Contrárias Ao que a palavra De Deus prega E quando a gente Fala de amor Ao próximo Isso envolve Nosso filho também Os nossos filhos E qual que é A forma mais Santa De amor ao filho É levar a palavra Para ele Então A bíblia diz Da aplicação Da vara E aí você Começa a ver Por exemplo Tem uma Uma pessoa Chama Fernanda Lee Não sei quantos De vocês conhecem Que fala a respeito De disciplina positiva Que a criança Não pode Passar por traumas Aquelas coisas Você ama seu filho E ele é seu próximo Disciplina Não sou eu Que estou falando É a bíblia Então Precisamos tomar Muito cuidado Porque Quando você olha E tem vários vídeos Dessa pessoa No youtube É Nossa Super bacana E ela traz Um pensamento Um raciocínio Que humanamente falando Tem até lá Sua lógica Mas amar ao próximo É amar ao filho Então Eu trago muito Essa questão Da educação De filhos Muito pela experiência Que a gente Teve na educação Dos nossos filhos E porque A gente percebe De uma forma geral Uma falta De direcionamento Para os pais Do dia de hoje Eu Às vezes falo Com os meus filhos Eu falo assim Eu não sei o que vai ser Dos meus netos Mas eu tenho Preocupação Com relação a isso Porque É A forma de evangelismo Mais Imediata Que existe Você como pai Como mãe O primeiro compromisso É com seus filhos De evangelismo Então É uma dificuldade E eu gostaria Só de trazer Esse ponto Pregar o evangelho É amor ao próximo E a primeira unidade Onde a gente Deve estar Preocupado Em pregar o evangelho É dentro Da nossa própria casa E Fechando parênteses 1 Coríntios 9 15 a 27 1 Coríntios 9 De 15 a 27 O texto diz assim Eu porém Não me tenho servido De nenhuma dessas coisas E não escrevo isso Para que assim Se faça comigo Porque melhor Me for a morrer Antes que alguém Me anule Esta glória Se anuncio o evangelho Não tenho de que me gloriar Pois sobre mim Pesa essa obrigação Porque Ai de mim Se não pregar o evangelho Se o faço De livre vontade Tenho galardão Mas se constrangido É então A responsabilidade De dispenser O que me dá Esta confiada Que me está confiada Nesse caso Qual é meu galardão? E Que É que Evangelizando Proponha De graça O evangelho Para não me valer Do direito Que ele me dá Porque sendo livre De todos Fiz-me Escravo de todos Afim de ganhar O maior número Possível Procedi para Com os judeus Como judeu Afim de ganhar Os judeus Para os que vivem Sob o regime Da lei Como se eu mesmo Assim vivesse Para ganhar Os que vivem Debaixo da lei Embora não esteja Eu debaixo da lei Ao sem lei Como se eu mesmo Fosse O fosse Não estando Sem lei Para com Deus Mas debaixo Da lei De Cristo Para ganhar Os que vivem Fora do regime Da lei Fiz-me fraco Para com os fracos Com o fim De ganhar Os fracos Fiz-me Tudo Para com todos Com o fim De por todos Os modos Salvar alguns Quando a gente Olha para essa passagem A gente percebe Que existe Sabedoria Na pregação Do evangelho Então Em função De alguns contextos E são vários Os contextos Descritos Aqui Nesse trecho Existe uma sabedoria Na forma Como se aborda O evangelho Para que o evangelho Possa ser propagado De maneira Sábia De maneira Inteligente E isso deve Acontecer Conosco Também Eu falei com vocês A respeito do privilégio De conviver Com o Valentim O Valentim É assim Nós estamos No supermercado Ele percebe Ali uma situação Ele vai e prega Isso faz parte Do dia a dia dele E ele o tempo todo Se policia nisso E uma coisa interessante É que conforme Você vai treinando O pregar O evangelho Isso vai se tornando Mais natural É um processo Onde você vai aprendendo A lidar com essas situações E você vai pregando O evangelho Qual é o cuidado Que a gente tem Que ter Nesse trecho aqui Que eu já vi Algumas pessoas Usando elas De maneira inadequada É o crente 007 Né É crente Mas ninguém sabe É agente secreto Né Passa o dia Trabalha Anos e anos E aí alguém Conta na igreja Fala assim Nossa é crente Poxa não sabia Então a gente Precisa tomar Muito cuidado Com relação a isso A nossa vida É o testemunho Em relação A palavra de Deus E é Uma forma eficiente De Despertar nas pessoas O sal e luz Para que as pessoas Entendam Qual é a razão Da nossa fé Mas precisa pregar Precisa falar o evangelho Né Isso é bom É É uma ordenança Que a gente precisa ter Né Em 2 Timóteo 4.2 A gente tem um trecho Que também fala a respeito disso Que vai contrapor Com esse Com esse texto Que a gente acabou de ler O texto diz assim Prega a palavra Insta Quer seja oportuno Quer não Corrige Repreende Exorta Com toda Longanimidade E doutrina Então assim Se por um lado Eu me faço De várias formas Para eu poder pregar A palavra com sabedoria Por outro lado Esse trecho da bíblia Fala o seguinte Prega a palavra Meu amigo Ah mas eu acho que não é o momento Prega Por que? Porque Quem convence A respeito Do evangelho É o Espírito Santo É interessante Que muitas vezes A gente se frustra Pelo resultado Da nossa pregação Mas não é isso Que Deus não está falando Converta As pessoas Tá? Ele fala o que? Prega A conversão é com ele Então as vezes A gente Se frustra Pelo Ah poxa Já falei tantas vezes Para aquela pessoa E ela não se converte Meu amigo Teu papel não é converter ninguém Teu papel é pregar o evangelho Então prega No momento em que Deus entende Que é Razoável A pessoa Se converterá Se assim for o plano de Deus Então tá claro isso? Ou não Ou não É verdade Então tá claro isso? Então quando a gente fala A respeito de amor ao próximo Nós temos que Ter muito claro Que o próximo Não é só o necessitado Mas é o não cristão Que muitas vezes Nem é necessitado De Financeiramente falando Ou de vida Ou que tá passando Por algum problema Às vezes o cara Tá até muito bem Só que ele não tem A única coisa Que vai tirar ele do inferno Ele tá bem Indo pro inferno Né? Muito necessitado Espiritualmente Verdade Então Mas eu acho que a gente Tem que ganhar Essa visão Né? De que o Dá pregação Pra aquele que é O não cristão Eu queria ver se vocês Reconhecem esse texto aqui Acolha os que se aproximam da igreja Cada cristão saiba E viva na sociedade Como agente que leva A redenção em Cristo Seja relevante Referência E influente Na comunidade Não cristã Na região metropolitana De Campinas Especialmente Em posições de influência Vocês sabem de onde Que vem esse texto? Não É a visão da igreja Que seja comprometida Ousada Criativa Engajada Na proclamação do evangelho Que promova Continuamente Diversificadas E sistemáticas Oportunidades Para buscar E atrair E evangelizar Que tenha uma escola Para diversos níveis Pautada pelo ensino E valores cristãos Que atenda A comunidade Que seja comprometida Com a formação Envio E cuidado Com os missionários De forma a ter Um grande grupo De obreiros E missionários Enviados Da fonte Que tenha vários Centros de atuação Missionária No sertão Com vidas Transformadas Em todos os níveis Implantadoras De igrejas Com DNA Fonte Em grandes cidades Brasileiras Que adote A ação social Como estilo Adivíduo pessoal E que estabeleça Projetos Que alcancem Grupos A margem Econômica Étnica Cultural E social E acho Tem mais um Seja atualizada Nas formas Linguagens E tecnologias Para alcançar Os diversos grupos Da sociedade Por que que a gente Coloca isso Na visão da igreja Porque isso é praticar Amor ao próximo Cada um desses itens Aqui O que que está na essência Amor ao próximo Porque ele É a origem De tudo Que vem depois Qualquer coisa Que você Faça Depois de amar a Deus Sobre todas as coisas A origem Está no amor ao próximo A motivação Aquilo que deve Nos pautar É o amor ao próximo Então Muitas vezes A gente Perde um pouco De vista Aquilo que são Os objetivos Da comunidade Que a gente participa Em cada um Desses itens Aqui A gente consegue Contribuir Com o nosso Dia a dia Com o nosso viver Então Resgatar A visão da igreja Que é algo que não deve Ser visto só no planejamento E confesso para vocês Normalmente assim Eu vejo no planejamento E quando eu vejo no planejamento A gente fala assim Pô gente Vamos lá Vamos Vamos que a gente Precisa planejar Não é Tem algo definido E que é importante Para que a gente saiba Nosso proceder Né Então Acho que é importante A gente saber Qual é Para onde que a igreja Está indo Né Qual é o caminho Que a gente Está decidindo seguir Então nós falamos A respeito Do amor ao próximo Tanto para o necessitado Que é o pensamento Mais imediato Que nós temos Falamos para os Não cristãos Né E eu queria agora Que a gente olhasse Para o amor ao próximo Para a nossa comunidade Para quem está aqui Dentro dessa sala E talvez Ampliar a nossa visão Para falar a respeito Do amor ao próximo Na igreja de Cristo Quem é a igreja de Cristo Todos aqueles Que aceitaram Jesus Como seu único E suficiente salvador Que podem não estar na fonte Eu não sei se vocês sabem Mas tem crente fora Da nossa igreja É uma verdade Né E muitas vezes A gente perde isso De perspectiva Eu conheço pessoas Que não são Batistas Mas por várias razões Me leva a crer Que são pessoas convertidas Genuinamente convertidas E que não estão Na igreja batista E não estão Na igreja batista fonte Essa é a igreja de Cristo E amor ao próximo Envolve o amor Para essas pessoas também Ué, mas ele já está convertido Mas quem disse Que amor ao próximo É só o evangelho Não é só o evangelho Ah, mas quem disse Que amor ao próximo É só a ajuda ao necessitado Não é só a ajuda ao necessitado Amor ao próximo Vai muito além disso E a nossa reflexão aqui É trazer esse assunto Porque para que você Protique o amor ao próximo Nessa dimensão Você precisa ter bom ânimo Precisa ter muita coragem Porque envolve uma série De questões Que a gente normalmente Não toca O texto que nós vamos usar De base É Efésios 4 De 1 a 6 O texto diz assim Rogo-vos, pois, irmãos Eu, prisioneiro no Senhor Que andeis de modo digno Da vocação A que foste chamados Com toda a humildade E mansidão Com longa animidade E suportando-vos Uns aos outros Em amor Esforçando-vos Diligentemente Por perseverar A unidade do Espírito No vínculo da paz Há somente um corpo E um Espírito Como também fosse chamados Numa só esperança Da vossa vocação Há um só Senhor Uma só fé Um só batismo Um só Deus e Pai De todos O qual é sobre todos Age por meio de todos E está em todos Então veja só Existe uma igreja de Cristo Que está além das nossas fronteiras Está além dos nossos relacionamentos E que o amor ao próximo Deve ser praticado Também nessa dimensão Como que a gente faz Para exercer Essa Esse dom que nos foi dado De maneira santa Em primeiro lugar Nós temos que tomar consciência De que existe Uma forma de você lidar Com o amor ao próximo Que talvez não seja tão Tão imediato assim Então Quando nós falamos De amar ao próximo Nós temos que refletir Nas oportunidades Que Deus nos proporciona Nesse ambiente Em que nós estamos inseridos Conforme a gente viu no texto O texto fala a respeito De que Com toda a humildade E mansidão Então essa é uma forma De nós prestarmos Amor ao próximo Vamos abrir em Filipenses 2,3 O texto diz assim Nada façais por partidarismo Ou vanglória Mas por humildade Considerando cada um Os outros superiores a si mesmo Não tenha cada um Visão Não Desculpa Não tenha cada um Em visão O que é propriamente seu Se não também Cada qual O que é do outro Se a gente pegar só esse texto Quanto que a gente pode aprender Em relação Ao que a gente pratica Dentro da igreja O quanto que a gente considera De fato O outro superior A nós mesmos E isso Existem vários Exemplos Que a gente pode aplicar Exemplo No acolhimento Das pessoas Quando as pessoas Chegam na igreja E talvez não sejam pessoas Que você Tem algum interesse Em conhecer O espaço Acolher Né Raquel É algo Que tem sido criado Mas de certa forma Para suplantar Uma deficiência Que nós deveríamos Fazer E qual que é o risco Que muitas vezes A gente acha o seguinte Não, acolhimento Isso é responsabilidade Do acolher Não é É nossa O acolher Ele viabiliza Uma série de questões Relacionadas A apresentação A encaminhamento Que nos ajuda Mas a responsabilidade De acolher Quem está chegando É de cada um de nós Então percebe Qual que é o ponto Que eu quero Deixar assim Bem destacado Nós somos Uma igreja Que tem O privilégio De ter recursos À disposição E isso tem um benefício E isso tem um malefício O malefício É a gente achar Que porque está dando dinheiro E topando alguém Estou delegando Essa função aí Eu vou delegar Vou pagar alguém Para fazer Você perde Como cristão Na medida em que você Não ama o próximo Como você deveria amar Porque isso não é Algo que Deus precisa Mas é algo Que você precisa A prática do amor Ao próximo Ela primeiro Em primeiro lugar Ela impacta a sua vida Queria contribuir É um exercício Bem simples Que eu tenho Procurado participar Mas não É você Pegar pelo menos Duas, três pessoas Por domingo Que você não conhece Estender a mão De perguntar o nome Só me pergunta Quanto tempo está aqui Para não passar a vergonha Mas é a gente E a tendência nossa É estar no nosso grupo Que é um grupo grande Pequeno Varia Mas eu tenho Que o policiado Disso Pessoa Às vezes eu chego Até a brincar Não sou candidato a nada Mas é um exercício De acolhimento Da pessoa Para puxa Alguém me deu a mão Alguém me deu a atenção Porque senão você passa Aqui A igreja é muito grande E você passa domingos E mais domingos A pessoa senta ali E você nem sabe Quem é A pessoa também não sabe Quem você é Então É uma maneira simples Não custa nada É 30 segundos Um minuto a mais Que você gaste Boa noite Bom dia Prazer Seu nome O meu nome Se identificar Que aí é o primeiro passinho Lógico E mais gente Nós temos que ter consciência De que isso é uma realidade Que a gente vive A igreja é grande É a nossa realidade E eu posso assumir Que eu vou tomar Atitudes Para que isso seja Minimizado Ou eu posso falar assim Não a igreja é assim mesmo Viu Olha Igreja grande É assim mesmo Como é assim mesmo O amor ao próximo É praticado em qualquer Ambiente Em qualquer circunstância E muitas pessoas Às vezes Depois de um tempo Quando você pega Um pouco mais de proximidade Falam Fala assim Nossa Fiquei um ano aqui Ninguém veio me cumprimentar Raquel Você deve viver muito Esse tipo de experiência Então assim Não é delegável Não é delegável Tá bom Vamos para o nosso intervalo A gente estava falando aqui A respeito de Considerar Os outros superiores A nós mesmos Que é um exercício Não muito Não muito Fácil de fazer Algumas pessoas Quando falam A respeito do Ama teu próximo Como a ti mesmo Já tem um desafio Aí Porque Amar o próximo Como a nós mesmos Já é um baita desafio Para cada um de nós Porque a gente Em geral Não ama A gente ama mais A gente mesmo Até quem tem Baixa autoestima Na verdade Se ama Então esse é um exercício Que a gente deve estar O tempo todo Procurando Estabelecer O Marcelo foi atrás Da questão do penso Que estava no texto anterior Que falava a respeito Dos ferimentos E penso também A aplicação de curativo Né Marcelo? Penso é um curativo Não pensar É aplicar um penso Aplicar um penso Eu procurei Não consegui Achar O Marcelo achou Aqui para nós Obrigado Marcelo Tá Então esse é o primeiro aspecto Quer dizer Quando a gente fala A respeito da unidade Da igreja E a gente está falando De humildade E mansidão O padrão é esse Aonde eu considero Os outros Superiores a mim mesmo E aí então Eu passo A exercer o amor Ao próximo Tendo essa consciência Diante de mim O segundo texto Que eu gostaria Que nós abríssemos É 2 Timóteo 2,22 O texto diz assim 2 Timóteo 2,22 Foge outro sim Das paixões da mocidade Segue a justiça A fé O amor E a paz Com os que são De Paz Com os que De coração puro Invocam o nome do Senhor Então veja só Se por um lado A gente precisa ter A questão Da humildade O outro aspecto Que nós temos Que o tempo todo Praticar É a mansidão Eu não sei Quantos de vocês Conhecem o Vladimir E o Vladimir Ele sempre falava assim Que quando os filhos dele Aprontavam alguma coisa Que ia subindo Aquela mansidão Assim Para corrigir os filhos Não é bem essa mansidão Que a gente está falando Mas Precisamos o tempo todo Estar aptos A instruir Ser paciente Disciplinando Com mansidão Os que se opõem a nós E na expectativa De que Deus lhe conceda Não só o arrependimento E que conheçam plenamente A verdade E se através disso Retornem A sensatez A prática do amor Ao próximo Dentro da igreja Envolve esses dois aspectos E nós vamos ver outros Mas a humildade E a mansidão Como fonte De direcionamento Para a forma Como nós devemos Agir com o próximo Isso é fonte de amor Não é fácil Mas é fonte de amor Então não só O conteúdo Mas a forma Também como nós Ministramos aos outros Tem pessoas Que falam assim Que Ah esse é meu jeito Ah eu sou assim mesmo Eu sou estourado Bom motivo Para você orar Né Para que Deus Mude o seu coração Existem outros aspectos Também Ligados a humildade Que eu acho que vale a pena A gente refletir Por exemplo A questão dos grupos Que se formam Dentro das igrejas Veja só A questão de formar grupos Dentro da igreja É algo natural Por isso que deve ser combatido Sim Por que? Porque na medida Em que eu crio um grupo É provável Que pessoas Fiquem fora desse grupo E de alguma forma Nós devemos Estar atentos As pessoas Que estão fora do grupo Eu acho que Quem tem filhos Adolescentes Juniores Sentem mais isso A gente se dói Pelo filho E as vezes O filho não está Integrado Na turma E A gente sabe Que o relacionamento Construído Nessa fase Muitas vezes É o relacionamento Que vai tirar teu filho De uma situação difícil Lá na faculdade Quando você tem apoio De outros Cristãos Faz muita diferença Eu na adolescência Tive o privilégio De ser discipulado Pelo Chico E pela Denise Me livrou De muita encrenca Muita encrenca Então assim Estar atento A isso também Conversar com os filhos Filho Como é que está lá O pessoal Quem que você conhece Quem que não conhece Quem que faz parte Quem que não faz parte Porque se seu filho Está inserido Dentro do contexto Do grupo Ótimo Mas se ele não está Isso causa Não só para o filho Mas para a família Um grande sofrimento E é motivo De amor ao próximo Você pensar Que aquela Criança Ou aquele adolescente No futuro Poderá não se firmar Na fé Porque não desenvolveu Amizades Dentro da igreja Ter amizades Dentro da igreja Não é garantia De nada Né Até porque Não tem Só crente Dentro da igreja Mas que ajuda Ajuda Esteja atento A isso Converse com seus filhos É uma forma De amor ao próximo Inserir pessoas Aumentar o grupo E ser tolerante Muitas vezes A pessoa não é Exatamente No formato Daquele grupo Mas Qual é o problema Quem que está Influenciando quem O que é mais fácil A gente excluir Ou a gente integrar E procurar Influenciar positivamente Aquela pessoa Se os nossos filhos Aprenderem isso Desde pequeno De que cada pessoa Tem valor Eles serão Crentes mais maduros Mais próximos Do caráter de Cristo Que de forma alguma Fez acepção de pessoas Então percebe Muitas vezes A gente quer ensinar isso Que é ter esse tipo De conversa Com os nossos filhos Quando eles estão Entrando na faculdade Só que lá já é tarde Isso tem que vir antes O incentivo A incluir todo mundo A estar atento Às necessidades do grupo Tem que começar Desde muito cedo Porque senão depois É muito provável Que Só mesmo através Do Espírito Santo Que esse tipo De lição Esse tipo de conhecimento Chegue até os nossos filhos Então Importante que a gente Considere isso também A unidade Não só nos adultos A unidade da fé Da igreja de Cristo Também Nos jovens Nos adolescentes Nas crianças É a igreja de Cristo Muito bom Um outro aspecto Que a gente tem Na prática Do amor Ao próximo É a longanimidade Em Romanos 9 19 a 22 Nós vamos ver isso Com mais Profundidade Romanos 9 19 a 22 O texto diz assim Tu porém me dirás De que se queixa ele ainda Pois quem jamais resistiu A sua vontade Quem és tu Ó homem Para discutires com Deus Porventura pode o objeto Perguntar a quem o fez Por que me fizeste assim Ou não tem o oleiro Direito sobre a massa Para o mesmo barro Fazer vaso para honra E outro para desonra Que diremos Pois Se Deus querendo mostrar A sua ira E dar a conhecer O seu poder Suportou com muita Longanimidade Os vasos de ira Preparado para a perdição A fim de que Também desse Desse A conhecer As riquezas Da glória Da sua glória Em vasos de misericórdia Que para a glória Preparou de antemão Os quais Somos nós A quem também chamou Não só Dentre os judeus Mas também Dentre os gentios Deus é longânimo Nós vimos isso A respeito Das características E dos atributos De Deus Ele é longânimo E Muitas vezes Nós não somos assim A gente não tem Muita paciência Tem gente que fala assim Nossa não aguenta Esse cara é muito lerdo E não tem paciência Com a pessoa Mas é uma característica De Deus E ser longânimo Muitas vezes É você abrir mão Daquilo que você mesmo Se sente confortável A gente gosta de gente Que pensa igual a gente É uma tendência A gente se juntar Com quem pensa igual a gente Mas isso Muitas vezes Acaba Restringindo O nosso relacionamento Com outras pessoas Então Estar atento Ter paciência Se é que a gente pode Para mim Longanimidade Tem muito a ver Com esse elástico Do body jump Que vai Estica 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 E depois puxa de volta Então assim A gente ser mais tolerante Com as pessoas Eu não tenho dúvidas De que A política Nesse ano Foi algo Um assunto Em que muita gente Teve que exercer longanimidade E muitos não exerceram Mas O que que a gente Tem que pensar Em primeiro lugar Na unidade Na unidade da igreja A gente tem visto Os pastores Tratarem Muitas oportunidades A respeito Da unidade da igreja Isso não é à toa Os pastores Têm Uma visão Do que está acontecendo Na igreja E por isso Esse assunto Tem sido tratado Com tanta Ênfase Nós tivemos Duas ceias Desse mês E do mês passado Que falou especificamente A respeito Da unidade da igreja Isso tem a ver Com longanimidade Tem a ver Com paciência Tem a ver Com estar Convivendo Com pessoas Que não pensam Necessariamente Iguais A você E veja só Que o texto Fala Que Deus querendo Mostrar a sua ira E dar a conhecer O seu poder Suportou com Muita Quer dizer Longanimidade Já é algo Longo Mas é com Muita Longanimidade Se Deus Agir assim Por que eu não Vou agir assim Com o meu Irmão Então Muitas vezes Quando a gente Olha Para o amor Para o amor ao próximo E E esse irmão Não necessariamente É alguém carente Mas alguém que está Passando por algum desafio O que ele Mais precisa Muitas vezes É de apoio É de tempo É de paciência Quantos de nós Já não sentiu O desejo De ter uma orelha Você não precisa Você não precisa Falar nada Você não precisa Dar direcionamento Você não precisa Resolver o problema Mas eu quero Falar Eu quero Dividir a carga Porque a carga Está pesada E isso Envolve Longanimidade Paciência Que nem sempre A gente tem Mas a gente Tem que pedir A quem? A Deus Para que ele Possa nos Ajudar Em relação a isso E aí Envolve Também assim A nossa agenda O nosso plano O que nós gostaríamos De fazer Então percebe Que longanimidade Ou se dispor A ouvir alguém Envolve Abrir mão De algumas Expectativas Que você tinha Com relação A sua própria vida Várias pessoas Às vezes Eu lanço mão Para me ajudar E um deles É o Dante Uma pessoa Extremamente ocupada Tem uma agenda Cheia Mas é Muito interessante Liga para ele E fala assim Dante Preciso trocar uma ideia Vamos marcar um café Às vezes é fora do horário Às vezes não é Mas ele sempre tem Uma disponibilidade Para ouvir E muitas vezes É isso Eu vou lá Falo para ele Estou com esse problema Assim, assim, assim Então Muitas vezes A gente só Ora junto É longanimidade O exercício Da longanimidade É esticar a corda E Eu acho que tem Um aspecto Aqui também Importantíssimo Para nós Considerarmos O quanto Que nós estamos Sensíveis Às necessidades Dos nossos irmãos Porque de repente Você pode até Ser longânimo Mas o quanto Que a gente tem Desenvolvido Essa sensibilidade O quanto Que a gente Não está Naquele relacionamento Superficial E fala E aí Tudo bem Tudo joia Ah Mas a pessoa Não veio Falar comigo Que não Estava Tudo bem É verdade Mas será Que a gente Não consegue Pela linguagem Corporal Por aquilo Que está Enxergando No contexto E se Dispõe a ajudar Então fica aí Para a gente Refletir Suportando Suportando-vos Em amor Sustentar Carregar Suportar Essa que é a ideia Do suportando-vos Não é aguentar O cara chato Do seu lado Muitas vezes A gente Pode ter a tendência De olhar Esse texto Com essa visão Eclesiastes 4 9 a 12 Se alguém achou Pode ler Por favor É melhor ter companhia Do que estar sozinha Porque maior É a recompensa Do trabalho De duas pessoas Se um cair O amigo Pode ajudá-lo A levantar-se Mas pobre Do homem Que cai E não tem Quem o ajude A levantar-se E se depois E se Dois dormirem juntos Vão manter-se Aquecidos Como porém Manter-se Aquecido Sozinho Um homem Sozinho Pode ser vencido Mas dois Conseguem defender-se Um cordão De três dobras Não se rompe Com facilidade Vocês perceberam Que o texto Ele traz uma curiosidade Que ele fala o tempo todo De dois E no final Ele fala de um cordão De três dobras Quem que é Essa terceira dobra É o próprio Deus E um cordão De três dobras Ele não se rompe Facilmente O que quer dizer isso Que a gente pode Estar sendo sustentado E que existe o papel Do amigo Do irmão Que está exercendo Amor ao próximo Num contexto Onde os dois Partilham da mesma fé E que fortalece A fé Desse irmão Que está nesse estado Então Nosso compromisso O amor ao próximo Exercido Dentro do contexto Da igreja Também tem esse Esse componente Que é importante A gente considerar E em momentos Da nossa vida Em que a gente Tem passado Por dificuldades Às vezes faz diferença Sabe o que? Receber uma mensagem De WhatsApp Às vezes fala assim Ó, tô orando Por você Quem já viveu Momentos críticos Na vida Sabe o quanto Que isso é relevante E vamos combinar O que custa Em termos de tempo Você mandar uma mensagem Dar uma ligada A gente tem vivido Uma experiência Como Eu tenho vivido Uma experiência Como família Nós temos um grupo De primos E esse grupo De primos Às vezes põe lá Ó, tô fazendo aniversário E faz um tempo Eu falei assim Ah, não vou mais Mandar mensagem no grupo Eu vou ligar pra pessoa Aí Liguei pro Lucão Lógico, né E ontem liguei pro Rogério Que foi um primo nosso Que fez Aniversário É impressionante A reação Da pessoa Na linha Porque Embora a gente seja Muito unido Né, Lucas Mas assim A gente não tem o costume De se falar Né E você liga pra pessoa Mas assim É impressionante Como É diferente E obviamente Você recebe uma mensagem Pelo WhatsApp É legal Mas receber uma ligação É muito mais legal E isso envolve o que? Suporte Né Tá lá ligando Falando com a pessoa É É diferente Né E por que que a gente Não pode praticar isso Com os irmãos Aqui na igreja Né É algo que a gente Deve estar o tempo todo Atento Não conseguiremos Ser suporte De nenhum irmão Se não conseguimos Desenvolver sensibilidade Sem que estejamos Atento A nossa volta É Estar sensível E disposto E ser suporte É uma forma De demonstrar amor Ao próximo Então Pra gente poder Caminhar nesse assunto Né Então O ser suporte Também é uma forma De amor ao próximo E o texto diz também Que tudo isso é feito Em amor E em amor É A gente pode abrir O texto Que é bastante conhecido De Coríntios 13 Primeiro é Coríntios 13 Que vai falar A respeito do amor Se alguém achou Por favor Pode ler Se você lembra Da música do Legião Urbana Não é um bom caminho Quem achou o texto Por favor Pode ler Ainda que eu fale As línguas dos homens E dos anjos Se não tiver amor Serei como o cinto Que ressoa Ou como o prato Que lhe tira Ainda que eu tenha Um dom de profecia Saiba todos os mistérios E todo conhecimento E tenha uma fé Capaz de mover montanhas Se não tiver amor Nada serei Ainda que eu dê Aos pobres Todo o que possuam E entregue o meu corpo Para ser filmado Se não tiver amor Nada disso valerá Percebe? Então assim Quando a gente fala A respeito de todo Esse serviço Ao próximo A gente tem que ter Esse componente Que é um componente Que é colocado No nosso coração Através da própria Palavra de Cristo Que é o amor O amor que nasce Do amor Que a gente tem Pelo próprio Deus Porque na medida Em que a gente É fiel a Deus E a gente desenvolve Um relacionamento Com Deus A gente obtém dele O amor ao próximo Lembra aquela Passagem que nós vimos Aqui no curso A respeito da videira Do galho ligado à videira Que você recebe A seiva Da própria videira O amor A fonte do amor Genuíno Está em Cristo Então quando a gente faz Esse serviço Tudo isso que a gente Vem falando aqui Que é a demonstração Do amor ao próximo Esse amor É o elemento fundamental Para que a gente Faça Essas Tenha essas ações De serviço Sempre voltadas Aquilo que de fato Importa Que é A eternidade E aí Novamente Se nós formos lá Para a visão da empresa Da empresa Da igreja O que que O que que Tem lá Com respeito Com respeito aos relacionamentos Na igreja Que sejam alegres Descontraídos Calorosos E sinceros Ênfase em relacionamentos Seguros e autênticos A partir da integração Em grupos pequenos Cada um se reconheça Como representante De Deus Na vida dos irmãos Viva Intensamente A mutualidade bíblica Aconselhando Ensinando Cuidando E encorajando Cresça baseada No discipulado E na vida Do corpo de Cristo Essa é a visão Da igreja E percebe que A responsabilidade Está atribuída A cada um de nós Então como a gente Falou anteriormente Que Quando a gente delega isso E acha que só o fato De estar financiando É suficiente É mais ou menos Que nem você pagar alguém Para fazer exercício Para você Não adianta Absolutamente nada Não faz nem sentido Um negócio desse Mas muitas vezes Quando a gente Toma uma atitude Uma postura como essa A gente está olhando Exatamente por essa perspectiva Por que que você Tem que pregar o evangelho Porque isso é uma responsabilidade Atribuída a você Obviamente você pode contribuir Para que missionários Vão até o campo missionário Sem problema nenhum Percebe Eu não estou criticando O fato da gente Doar Da gente fazer oferta Mas a gente perde Grandes privilégios Se a gente não Tem a consciência Do que é a nossa responsabilidade É o nosso papel Aqui dentro Aqui na Na terra Por que que quando a gente Aceita Jesus A gente não morre E vai para o céu Acabou né Se o objetivo de Deus Fosse só salvar a gente Que não é pouca coisa Converteu Vai para o céu Agora por que que a gente Tem um período De desenvolvimento Da nossa fé E o desenvolver A nossa fé Envolve Amar o próximo E amar ao próximo Significa serviço sim Dentro da igreja Sabe Eu acho que a gente Tem que refletir Cada um de nós Em relação ao papel Que exerce aqui dentro Da igreja Porque se nós Somos um só corpo Cada um de nós Tem uma função Para ser exercida aqui dentro Se você não está fazendo Alguém está Porque responsabilidade Não evapora E as vezes tem gente Que está se sobrecarregando Porque nós não estamos Fazendo o nosso papel Dentro do corpo de Cristo Dentro do corpo de Cristo Não tem ninguém Que não faz nada Você pode até não saber Exatamente o que É o papel da pessoa Mas alguma coisa Tem lá Apêndice né Sei lá para que serve Mas está lá Percebe Então assim Existe toda uma visão Da igreja Em relação ao amor Ao próximo Que está ligado Ao serviço ao próximo Não perca essa oportunidade Não ache que trabalhar Em qualquer posição Aqui na igreja É demérito Para quem quer que seja Eu trabalho na cantina Né Que privilégio Uma correria danada Né Né Fumaça Mas é um privilégio Você está convivendo ali Com pessoas Que normalmente Você não conviveria Você está servindo Então assim Tem Tem Sabe Não é a questão Da complexidade Daquilo que você está fazendo Mas é a disposição Do coração Em servir ao próximo Porque em última análise Nós servimos ao próximo Por obediência a Deus Mas às vezes a gente fala Não vou servir a Deus Você serve ao próximo A forma como Deus Estabeleceu Para que tenhamos comunhão Muitas vezes é o serviço Nós tivemos a semana Da solidariedade Né Estava falando com o meu irmão A respeito da solidariedade Ele foi Em Em várias programações Né Marcelo Conheceu gente Trabalhou junto Privilégio 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 Agora a gente Muitas vezes Fica no conforto Da nossa casa Né Supostamente Sem se dispor A trabalhar A igreja precisa A igreja precisa Então Como que eu faço Para amar ao próximo Serve Serve Tem espaço Para servir Tem muita coisa Para fazer Tem não tem Lucas Missões tem coisa não Bastante coisa Né Marcelo A administração não tem Bastante coisa É uma das Dificuldades Na retomada Da pandemia Em termos de organização Da igreja A falta De Voluntários Vários ministérios Aqui Acho que vários De vocês Que envolviam os nidos Deixaram de fazer Coisas Porque não tinha Gente para trabalhar Vários E sabe Tem um aspecto Aí também E aí né Silvia Quem que sofre Com isso A obra A obra É responsabilidade Nossa Pois não É interessante Que assim Um pouquinho do lado Do que a gente Enxerga Por exemplo A aula de integração Que a gente está Inserindo pessoas novas Na igreja A gente fala muito Nesse aspecto Da importância Do uso do dom Daquela pessoa Então você entra Nesse aspecto Do dom Mostrando para aquela pessoa Quanto importante Ela é uma vez convertida De amar o próximo De entender Que ela tem que servir A Cristo Da edificar O corpo de Cristo Exatamente Então é muito interessante Porque assim Eu até uso Em uma das aulas Eu uso um trocadilho Que é interessante Que assim Tem muita gente Que entra na igreja E vê uma igreja Grande como a nossa E fala assim Gente Eu não preciso fazer nada Em tamanho de igreja Tem muita gente Trabalhando Não é assim Uma vez que a gente Pensa dessa forma A gente está deixando De louvar A Deus Ele está deixando Que o corpo de Cristo Não seja edificado Da forma correta Eu até falo Para o pessoal Gente Tem muita gente Que pensa a igreja Como um ônibus Eu vi isso Um pastor falando O pastor está lá dirigindo O tesoureiro é o cobrador E está todo mundo Sentado ali tranquilo E a gente não pode pensar A igreja dessa forma A igreja é um barco Cada um com o seu reino E todo mundo Indo de um lado E isso é o circuito E o que eu acho Mais gritante Voltando no exemplo De você pagar alguém Para fazer exercício Para você É que a gente Às vezes perde a noção De que isso é um privilégio Sabe Não é uma obrigação A igreja não vai fechar Se você não fizer a sua parte Quem sustenta essa obra É Deus E vou dizer uma coisa Para você E não precisa de você Mas você deixa De desfrutar Do privilégio da comunhão Do privilégio de servir Quando a gente olha O exemplo de Cristo Que lavou o pés dos discípulos E ele fala Que ele deixou esse exemplo E ele fala Que a gente deve seguir Servir ao próximo É um privilégio Então Quando a gente fala A respeito de amor ao próximo Eu gostaria que a gente Incorporasse isso Dentro da nossa mente Amor ao próximo É serviço O bom funcionamento Da igreja É amor ao próximo Porque você viabiliza Muitas coisas Que se não fosse Dessa maneira Trariam dificuldades Quem de nós Não gosta de chegar aqui Todo domingo E você vai no salão de culto Está tudo arrumado A banda está ensaiada O estudo foi preparado É ou não é um privilégio? Agora Quantas pequenas coisas Pequenas atividades Tiveram que acontecer Para que isso acontecesse lá? Logo Você me viu Saindo aqui Porque teve um dia Que eu não vi Alguém Um dia Alguém derrubou água Então o pessoal Lá da Gerência de culto Estava procurando Rodo e pane Eu fiquei pensando nisso Legal Desde a pessoa que vê Chegou lá Na escada E viu que alguém Estava limpando Até a pessoa que chegou Depois Estava tudo cedo Acabou de acontecer Aqui no culto Então assim É ganhar essa perspectiva Ah, eu não tenho tempo Gente, todo mundo tem tempo Se há uma coisa democrática Que existe É tempo Você não pode ter prioridade Mas tempo Todo mundo tem igual Ninguém tem um segundo A mais do que o outro Está certo? Então Eu acho que Essa é a questão Que a gente Deveria Ter muito claro Na nossa mente Olha só Quando a gente fala de serviço A gente fala Do ensino da palavra O batismo Quantas pessoas servem Para que o batismo aconteça? A ceia Quantos elementos ali Estão trabalhando Para que a ceia aconteça? Orar um pelos outros Ministério de oração Adoração Louvor A disciplina da igreja Estar sujeito A disciplina da igreja Que é algo que é tratado Aqui no No Ministério de Integração É algo que é Fundamental Para nós Nós devemos Estar sujeito A essa disciplina E essa disciplina Tem o objetivo De nos colocar No caminho Porque Deus é assim Deus age assim A questão do exercício A questão do exercício dos Lons espirituais A comunhão A evangelização Estar pronto Para que a gente possa Trabalhar isso Vamos abrir em Efésios 4 16 O texto diz assim Em quem todo o corpo Bem ajustado Você está inserido Na família de Cristo Você tem um papel A ser exercido Isso é amor ao próximo Você exercer o teu papel É amor ao próximo Eu queria só que a gente Abrisse também Em Hebreus 10 25 Quem achou Por favor Pode ler Hebreus 10 25 Quantos de nós Eu já fiz isso Várias vezes E me coloco Como um dos De alguém Que está devendo Acabou a igreja Não dá um segundo Já está lá na rua Tem gente que para o carro De ré Para não perder tempo Nem manobrando Participa um pouco Conversa com pessoas O Lucas aqui Deu um exemplo De talvez conhecer Pessoas que você Não tenha contato Porque isso é um privilégio Eu muitas vezes fiz isso Várias vezes Até ficar até bravo Com a Débora Porque a Débora Quem conhece ela Sabe o que ela gosta de falar E é uma lição Para nós A gente está junto Pouco tempo O nosso dia a dia Uma série de coisas Desfrutar da comunhão Com os irmãos A gente viveu Dois anos de pandemia E como foi Como foi difícil Até aquele cara Que você não gosta Você queria ver Não é? Desfrutar da comunhão Isso é uma bênção Para nós Tantas igrejas Não podem se reunir Por causa de governo Por causa de uma série de coisas E nós vamos perder Esse privilégio E a gente que tem o privilégio Muitas vezes não valoriza Acho que é mais ou menos Que nem saúde Saúde a gente só dá valor Quando perde Então que a gente não seja Esse tipo de pessoa Que só vai dar valor Para a comunhão Se um dia A gente perder Essa condição E não podia deixar de falar Da oferta em si Porque em vários momentos aqui Eu falei Não, olha Não é só dar dinheiro Você tem que participar Você tem que estar junto Mas a oferta Ela é uma forma De demonstrar amor ao próximo A disponibilidade de recursos Ela não depende de você Mas é um privilégio Você oferecer A Deus A oferta Que lhe é devida Quando a gente fala de oferta Nós estamos devolvendo Para Deus Algo que ele nos deu Então A oferta não é tua Esse dinheirinho aqui Eu vou aproveitar Eu vou pôr na poupança Para viajar Não é isso Então Não poderia deixar de falar A respeito da oferta Porque é de fato Algo Importante Em Êxodo 36 De 3 a 7 Nós temos uma passagem Que fala isso É do Antigo Testamento Mas ainda muito Muito válido Para nós Diz assim Este receberam de Moisés Todas as ofertas Que os filhos de Israel Haviam trazido Para a obra Do serviço do santuário Para fazê-la E ainda Cada manhã O povo trazia a Moisés Ofertas voluntárias Então Deixando cada um A obra que fazia Vieram todos os homens Sábios Que se ocupavam Em toda a obra Do santuário E disseram a Moisés O povo traz muito mais Do que é necessário Para o serviço da obra O que o Senhor Ordenou que se fizesse Então ordenou a Moisés E a ordem foi proclamada No arraial Dizendo Nenhum homem ou mulher Faça mais obra alguma Para a oferta do santuário Assim o povo Foi proibido De trazer mais Porque o material Que tinham Era suficiente Para toda a obra Que se devia fazer E ainda sobejava Que visão Um povo Que trazia Muito Além Daquilo que era O necessário E olha Eu vejo assim A oferta Também envolve Sabedoria Obviamente Nós temos que ser sábios Na maneira como nós Ofertamos Mas eu confesso Para vocês Que eu fico um pouco Assustado E um pouco Surpreso Quando a gente olha Os números No relatório de gratidão Obviamente Essa igreja É uma igreja Bem suprida Obviamente é Mas quantas pessoas Perdem o privilégio De contribuir Com a própria obra de Deus Deus não precisa Do nosso dinheiro Não precisa Ele é o dono da prata Ele é o dono do ouro Mas quanto privilégio A gente pede Por não ser disciplinado Na oferta ao Senhor Sabe Isso não está envolvido O dinheiro É isso que é importante A gente saber Isso está envolvido O nosso coração Ter disciplina Na oferta É muito mais Do que o recurso Que vai entrar Aqui na igreja E a gente olha Os índices lá Que há 50% Gente A tristeza Que dá É que esse é um índice Elevado Quando a gente olha Para a igreja De uma forma geral Mas poxa vida Nós estamos com 50% Quantas oportunidades De bênçãos Nós perdemos Por falta de disciplina Por falta de zelo Com aquilo Com aquilo que Deus Tem dado Servir ao próximo Não é você delegar E bancar Está aqui o dinheiro Vai lá e faz Não é isso Mas é também isso Percebe Amor ao próximo É viabilizar Muitos dos projetos Que a gente tem Que são projetos Que estão no coração De Deus Que estão no coração Dos pastores Aqui da igreja E se é uma coisa Que eu posso dar testemunho Eu fui duas vezes Do conselho fiscal Aqui da igreja Pô, Marcelo Você fala isso assim Não estou sabendo Bom Glória a Deus Por isso Gente A seriedade Quando você pega A documentação Da igreja Quando você olha O que está Declarado O nível De seriedade Que os administradores Dessa igreja tem Em relação a dinheiro É algo digno De honra Nós estamos Num contexto Que não é o contexto Da igreja De uma forma geral Mas é digno De honra Então Se você Não Dá oferta Porque você tem Dúvidas Em relação a forma Como o dinheiro É usado E se é que Meu testemunho Vale Pode ficar tranquilo Nós somos Uma igreja Abençoada Não só pelos recursos Mas pela forma Como os recursos São administrados Aqui dentro Vamos orar Senhor Deus Muito obrigado Pai Por mais esse dia Obrigado Por essas reflexões Que possamos Senhor Exercer o amor Ao próximo Com toda coragem Pai Com todo bom ânimo Que lembremos Pai De que Acima de tudo Teu amor É que nos nutre E nos capacita A servir Ao nosso próximo Pai Que o Senhor Nos dê O incômodo De refletir A respeito Das nossas Próprias ações E atitudes Que possamos Verdadeiramente Pai Desenvolver Um relacionamento Genuíno Com teu povo Que possamos Participar Da tua igreja Não só Por obrigação Mas por cuidado Por amor Que o Senhor Nos ajude Pai E nos abençoe Neste dia E que possamos Cada vez mais Ter o caráter Parecido com o teu Em nome de Jesus Amém